e tamo junto pessoal quinta-feira hoje agora são mais ou menos umas 10 horas da manhã eu vim aqui na roça do Rogério para tirar as mudas de couve ontem à noite um cliente me ligou vou mandar essa daqui vai lá para a Assis provavelmente amanhã na sexta-feira deve estar chegando por lá e eu quero não só registrar eu tirando as mudas aqui mas quero registrar também o porquê que eu mando todas essas mudas para vocês aí sem custo nenhum eu cobro o custo das embalagens e do frete para mandar para vocês mas eu cheguei aqui ontem eu tava aqui também gravei aqui na roça dele cheguei hoje cedo ó como ele já desbrotou as couves dele aqui ó aqui ó desbrotou tudinho e aonde fica as mudas no ele deixa no chão e ele deixa no chão para virar adubo ó por exemplo isso daqui eu pego o planto o planto de novo ele vai botar ele vai nascer aí que que ele faz ele não tem lugar para plantar ele desbota e joga tudo fora ó o tanto de muda aqui ó só nesse pedacinho aqui ó o tanto de muda que tem ó é muita muda né mas ele não tem onde plantar ele desbrota e descarta descarta não vai para terra da terra fica de adubo para a própria povo ela se desfaz aqui e fortalece a terra por isso eu tô mando elas para vocês sem custo nenhum porque não tem custo né pô é tanta muda de couve teve um seguidor meu aí que me perguntou marcos tem bruma é muda de couve aí tal sei o que eu vou tentar achar o contato dele aqui hoje para entrar em contato com ele para ver se der ele vem buscar aqui pega as mudas do chão mesmo vamos ver no decorrer do dia aí como eu consigo fazer isso agora tô sem muda para desbrotar mas aqui ó e no canto tá vendo e muda de couve aqui ó na divisa aqui entre uma roça e outra e é dessas coisas ali que eu vou arrancar as mudas se eu quiser posso pegar daqui também ó essa aqui tem até com raiz olha ficou com raiz e tudo isso aqui eu pego ó deixa eu arrancar o teco ó aqui ó pode brotar no chão pode plantar no chão que ela vai brotar ela vai nascer ela fica meio muxo igual do vídeo de ontem mas depois que vinga fica uma maravilha assim ó aqui ó a gente é um talhãozinho desse aqui você consegue fazer aqui rapidinho vamos colher as mudas agora vou me aventurar aqui no mesmo ó 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 32 mudas deu para tirar aqui Aqui O pacotão na mão Com 32 mudas aqui Essas folhinhas amarelas Eu vou deixar chegar lá O agricultor tira para plantar E está aí Com pouco tempo Essas mudas vão brotar outras mudas Que dá para encher uma roça todinha Trabalhando direitinho Está interessado? Pega o nosso contato aí na descrição do vídeo Eu vou tentar deixar aqui embaixo também E fala com nós Manda um zap lá Vai no nosso Instagram também Já segue nossa página lá Conversa com nós Que nós estamos aí, tá bom? Siga nossas redes sociais Arroba o Agro Nosso Tamo junto Valeu gente Roça bonita, né? Eu adoro a roça Tchau 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 Tchau